Alô, você que está chegando, não perca tempo, nós estamos aqui. Mamãe, tu não se bebeu. É na feira com bebito. E é bom. Meu Deus! Meu Deus! Vamos pro rucu-ruco, mas eu... A manchete da vez é a seguinte. Mulheres precisam coisar pelo menos duas vezes na semana. É pouco. E a senhora tá coisando quantas vezes? Nenhuma. Como é que a senhora diz que é pouco? Porque um é pouco. Quando a senhora coisava, eram quantas? Eram umas três. É você. Tudo porque melhora a saúde cardiovascular e também a mental. A senhora concorda? Concordo. Olha só, rapaz. Em nome de rede parceria, a rede parceira... Da sua economia, mulher. A rede parceira... É da nossa economia. Opa! E aí, gatona? Oi, garoto. Mulher, tudo bom? Diga, meu quatro anos. Boa com a beleza. Tudo meu. Meu amor, como é teu nome? Chegome. Simônia, olha lá. Toinha mesmo. Meu nome é bonitão. Das tapiocas. É sim. Não meteu nome? É a velha besta, porque eu sou influente digital. Ai, é? Quer dizer que tu é influenciadora. Tu é o quê? A velha besta. O que é que a velha besta é? Influente digital. O quê? Influente digital. O que é que a velha besta é? Mas que besta é tu, viu? O senhor tá casado ou tá solteiro? Casado. Sou solteira. Eu tô amigado, casado. Namora. Com cerveja. Tô solteiro, meu filho. Tá solteira. Namora muito. E é bom. Tá na pista. Tô na pista. Dando uns beijinhos. Olha, mas tá... E por que não? Tá grávida, né? Décimo segundo, filho. Relacionamento aberto. É. Décimo segundo. Filho. Azarando. Ora não. Baquerando. Com cerveja. Tirando esse batom. Isso. Tirando e botando. Destinando e botando. Cadê o pai do menino? Sumiro. Tudinho. Tô procurando aí, ó. Quem tirou o pai é quem é... Vamos lá. A pesquisa de hoje fala sobre a mulherada. Essas tudo são gente boa. Mulheres que têm relações sexuais menos de uma vez por semana apresentam um risco significativo maior de mortalidade. A pesquisa de hoje aponta que a mulherada precisa de pelo menos duas vezes de vulco-vulco por semana pra manter uma saúde mais elevada. Eita, porra. Não é três vezes por dia, mano. Meu filho, eu tô com cinco anos que eu não sei o que é homem. Eu quero a distância de desgraça de homem. Três por dia. É pouco. É assim, né? E é bom. A senhora concorda? Homem é uma praga na vida da gente, essas desgraças. Concordo. Homem é uma peste na vida da gente, só serve pra dar doido de cabeça, só serve pra ser curto. Pra dizer a verdade, eu nem entendi. Homem é igual bola, só serve chutando. Aqui tem cara aí que gosta, viu? É o curu, não conta pra chutar. Quantas vezes tu faz o vulco-vulco na semana? Ah, é difícil que o velho faz mais nada. Tu tá conhecendo quantas vezes? Três. Quanto o cara vai aguentar? Nenhuma vez eu vou com o vulco. Três vezes por semana. A idade não permite mais. Quando eu tinha saúde, era só dia, agora eu não tenho mais saúde. Com 83, a senhora consegue dar três por dia? Não, eu não. Sabe por quê? Porque melhora o bem-estar, a saúde cardiovascular. É? É bom, rapaz. É bom. Então agora vai ser três, não é mais duas não. Vai melhorar na saúde, né? Só isso que tu tem a dizer? Rapaz, não tem a mulher pra gente fazer e tem que dizer isso aí mesmo, né? Então, pra saúde, é bom o quê? Coisar, negrada. Um beijo pra senhora, viu? Tudo de bom, bora. Tem horas que nem eu mesmo tenho coragem de fazer as perguntas. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto